Tem dias que eu acordo pensando Em você, em fração de segundo, vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de aveuã Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de aveuã Tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo no seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Na palma da mão, assim, vou! Eu troco minha paz por um beijo no seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Joga a mão! E solta a voz! Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Hey! Uh-oh-oh-oh Só os joelos escrotos em meninem Fica com a manjinha no céu Eu amo vocês, meu